Estamos aqui com o professor Daniel Bonês, que é preparador físico do Lagoa Futsal, que vai trazer mais detalhes para nós, como é que anda a preparação. Agora a gente já sabe que já está próxima a data da estreia do Lagoa Futsal no Campeonato Gaúcho de Futsal, e ele vai trazer mais detalhes para nós. E aí, Daniel, como é que está essa preparação, como é que estão os detalhes? A gente sabe que voltou aí no dia 27, e aí não fica no mesmo pique, como havíamos conversado nos batidores. Mas a gente sabe que as coisas vão mudando e precisa ser voltada. Sim, começamos com a preparação de forma presencial no mês de fevereiro. No mês de março tivemos uma parada e passamos um período fazendo treinos online, treinos remotos, onde eles faziam treinos ao vivo comigo na casa deles e faziam também treinos externos, onde eu filmava aqui em Lagoa Vermelha com os atletas que estavam aqui, e posteriormente passava para eles fazerem o trabalho em casa. Nesse período a gente trabalhou em um turno, então um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, acostumados a trabalhar dois turnos. Então, a gente sabe que nesse período aí o objetivo nosso era fazer uma manutenção. A gente sabia que não ia ter ganho na parte física, mas a gente tentou fazer pelo menos uma manutenção para quando eles voltassem não sentissem tanto esse retorno, não voltassem lá da estaca zero, como eles chegaram das férias deles. E eu acho que esse objetivo aí a gente conseguiu. Agora, no retorno deles, a gente notou que, claro, tem algumas capacidades físicas que eles perderam, é claro. A gente refez os testes agora, semana passada, e até ontem terminamos de fazer os testes. Então, a comissão técnica está avaliando ainda os números dos testes, mas a gente pode perceber que algumas coisas eles conseguiram até evoluir, e em algumas, como era esperado, como nível de força, potência, eles tiveram um decréscimo, mas devido a esse período aí que eles passaram treinando em casa, sem poder frequentar uma academia, então a gente já esperava que em alguns aspectos eles pudessem perder na parte física. Então, foi um período, na verdade, de readaptação, e o novo modelo, o novo sistema também, até do governo. Sim, a gente teve que se adaptar, como todo mundo teve que se adaptar, então a gente teve um período aí que a gente passou de uma maneira que não é acostumado. O esporte necessita de estar, principalmente esporte coletivo, de estar treinando em grupo, de estar treinando juntos, até pela questão técnica, pela questão tática. Então, após esse período ali que a gente fez de manutenção, quando a gente voltou na forma presencial, tivemos que fazer, sim, mais uma semana ali de readaptação, mas com treinos mais fortes, porque a gente não tem muito tempo até o período da competição, então tivemos que dar uma puxada bem forte aí nos atletas, agora já estamos entrando aí na terceira semana, mas o ritmo agora tende só a melhorar, à medida que vai engrenando o time como equipe mesmo, e vão entendendo a metodologia da comissão técnica, então a partir de agora acho que é um momento de crescimento da equipe. E o time reestreia, então, aí no Campeonato Gaúcho Difficial contra a Sassi, né? Joga em Selbach, e qual é a sua expectativa aí para essa reestreia? Essa estreia é sempre importante, ainda mais num campeonato como é o Campeonato Gaúcho, né? Uma Série A, onde estão equipes de alto nível disputando, né? Então, estamos numa grande expectativa pela estreia aí, estamos numa expectativa também de disputar um campeonato, o Campeonato da Taça Farroupilha, agora antes de começarmos o gauchão, para pegar até um pouco de ritmo de jogo, que a gente está praticamente só treinando aí desde fevereiro, então jogar nós não jogamos, então acho que essa taça aí, se sair a Taça Farroupilha, vai ser de grande serventia para nós, para a gente conseguir colocar o grupo em quadra, para eles poderem pegar o ritmo de jogo, que é diferente do ritmo de treino, né? Então, pensando nisso, a nossa expectativa é muito grande para a estreia do campeonato, esperamos arrancar bem, a gente sabe que é importante no início do campeonato fazer bastante pontos, o máximo que conseguir, sempre respeitando as outras equipes, mas tentando fazer a nossa parte durante o campeonato. Tá certo, Daniel, com alguma consideração final, algo a acrescentar? Não, só pedir para o pessoal aí que está nos assistindo, está nos ouvindo, que nos apoia, estamos lançando aí, essa semana foi lançado o nosso sócio torcedor, né? Onde são 150 vagas apenas, e foi lançado essa semana, esperamos que o pessoal procurem aí as redes sociais do Lagoa Esporte Clube, nos procurem, procurem os atletas, a comissão técnica, que todos têm informações aí para dar para eles, para esse pessoal aí que está interessado em ajudar de alguma forma o Lagoa Esporte Clube, né? E o sócio torcedor é uma boa porta aí para quem deseja ajudar.